Olá, eu sou a Ana Schermack do Pauso por um Café e hoje eu vim aqui para fazer um convite especial para vocês que ainda querem ler o livro Toda a Luz que Não Podemos Ver. O livro Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doer, foi ganhador do prêmio Pulitzer de Literatura e foi publicado ainda em 2015 pela editora Intrínseca. Todo mundo falou sobre o livro durante algum tempo, mas agora a editora resolveu fazer uma semana dedicada ao livro. E eu vou aproveitar isso e espero que junto com vocês a gente possa ler o livro Toda a Luz que Não Podemos Ver. Durante toda essa semana, ou durante o tempo que eu demorar para ler o livro, a gente vai ter diários de leitura. De 3 em 3 dias eu quero vir aqui e falar para vocês o que eu estou achando da leitura, em que parte eu estou, quanto tempo eu li, enfim, tudo sobre o livro até eu terminar. E aí quando terminar a gente faz um geral, um apanhado e conversa um pouquinho sobre o livro. Espero que você também embarque nessa leitura comigo. O livro, além de ser ganhador do Pulitzer, ele conta a história de uma menininha de 12 anos que não consegue enxergar e um rapaz chamado Werner. Os dois precisam viver as atrocidades da guerra, sobreviver a Paris que acabou de ser atacada pela Segunda Guerra Mundial. E junto com isso, o livro conta uma história muito bonita. Essa é apenas a sinopse do livro, eu ainda não comecei a ler, eu não sei o que se trata, mas eu estou muito curiosa para conhecer e entender porque todo mundo ficou apaixonado pelo livro. Se você também tem essa vontade de conhecer, saber um pouquinho mais sobre o livro e saber o que eu estou achando da resenha, continua acompanhando esses vídeos e também pega o seu livro e vem ler comigo. Porque eu acho que com certeza vai ser uma leitura muito proveitosa e a gente vai conseguir discutir muito durante os comentários. Então, beijo grande, não se esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando os diários de leitura, não se esquece de clicar em gostei para eu saber o que você achou e também continuar acompanhando todos os outros vídeos do canal. Tem vários aí na descrição para você poder acompanhar. Beijo grande e até a próxima!